Olá, meu querido, minha querida. Eu sou o André Carvalho, o mestre da Guilda de Gatunas. Seja bem-vindo. É esse novo quadro que a gente tá aqui bolando, um quadro um pouquinho mais enxuto, um pouquinho mais rápido pra você poder consumir com mais facilidade e aprender um pouco mais sobre esse universo de RPG. Esse novo quadro chamado Aprendendo o D&D. Esse D&D bem dizido, que ninguém me correge. Uma brincadeira que a gente faz aqui de como a gente pronuncia Dungeons & Dragons, que é um dos RPGs mais conhecidos de todos os tempos e um dos mais jogados também. Então, esse quadro vai ser específico pra você que entrou no nosso canal, que se interessou pelo que a gente tem feito, pelas nossas aventuras da Guilda de Gatunas e por toda essa criação de personagens, essa criação de enredo. E pra você entender como a gente joga, pra gente entender como você pode jogar e como você pode entender esse mundo e entrar pra esse hobby maravilhoso que é o hobby do RPG. Um hobby que eu já tô já faz uns 3 anos. Como mestre, eu já sou mestre e tenho uns 2 anos. Então, a minha experiência, ela pode parecer bem pouca. Em comparação a outros mestres que já tem 10, 20, 30 anos de conhecimento. Mas o pouco que eu tenho de conhecimento, eu gostaria de passar pra vocês. Até mesmo porque eu basicamente respiro RPG. Eu tenho pesquisado, lido muito sobre isso. E também, eu quero passar esse pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência, pra você também entrar pra esse hobby. Então, seja bem-vindo, primeiramente, a esse hobby riquíssimo. Que a gente compaterniza com os amigos e cria histórias juntos e cria momentos tensos e engraçados e emocionantes juntos. Então, espero que você goste e simbora. Para entender agora o que que é RPG. Você provavelmente já vai encontrar no YouTube ou em qualquer outra mídia, muita gente explicando sobre o assunto. Muita gente abordando sobre esse tema e muita gente gringa também que desenvolve com muita perfeição. Mas, pra você que já quer um viés mais da Guilherme dos Gatunos, esse aí eu vou explicar mais ou menos como é que é o RPG. Primeiramente, ele é uma sigla que vem do nome Roleplay Game. Que, traduzindo a grosso modo, é um jogo de interpretação de papéis. É um jogo que você senta com seus amigos e começa a criar histórias juntos. E começa a desenvolver essas histórias a partir de personagens, a partir de circunstâncias, através de resoluções de problemas. É uma das coisas mais interessantes que você pode aprender e desenvolver com um RPG. E é um assunto extenso e complexo de você tentar delimitar o que que é de verdade um RPG. Porque ele consegue ser muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tem elementos de teatro, de interpretação e de improviso. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser classificado como teatro. Ele tem também muitos elementos de jogo, de regras e de sistema e de mecânicas pra você utilizar durante a interpretação. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um videogame em que as coisas já são todas premeditadas. E que você vai seguindo um roteiro, um script do que que o jogo te propõe a fazer. E, ao mesmo tempo, ele não é uma novela. Ele tem elementos narrativos. Ele tem elementos que podem ter início, meio e fim. São elementos que a gente até pode pegar como exemplos de filmes, de livros, de séries de TV. Em que existem um núcleo de personagens. E esses núcleos de personagens vão sendo expostos a diferentes circunstâncias. E esse tipo de história sendo desenvolvida pode parecer bastante episódica, bastante novelesca. Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma novela em que as coisas já estão premeditadas. Que existe um autor escrevendo aquela história. E que aquela história já tem um fim premeditado e que é inerente a qualquer desenvolvimento em cima disso. Então, o RPG tem muitos elementos de muitas coisas. De muitas mídias diferentes. E ele é uma junção de tudo isso. Então, não tem como você botar numa caixinha o que é RPG. O que eu posso explicar sobre RPG, sobre o que é de fato, é você criar uma história compartilhada com seus amigos. Então, você vai estar agora junto com seus amigos. Você vai se reunir e você vai criar algo em conjunto com eles. E esse tipo de história em conjunto, ela pode ser ou ter uma linha de raciocínio pautada em algum tema. Ou seja medieval, ou seja futurista, ou seja de super-heróis, ou de Belo Oeste. Ela pode ter um tema específico. Só que esse tema, vocês vão se ajudando. Vocês vão criando em conjunto. E nem sempre aquilo que você imaginou primariamente pode acabar se tornando algo fixo e concreto. Às vezes, a contribuição de outras pessoas naquele processo cria algo novo e diferente e inédito. Então, um RPG é basicamente isso. Você sentar com seus amigos e se divertir. Jogando dados e interpretando personagens. E resolvendo mistérios e até mesmo ganhando ou perdendo incríveis batalhas épicas. E o que é necessário você ter? O que é necessário você agora chegar pra mim e falar André, eu não sei nada de RPG. Eu não sei nada de nada. Eu quero... Eu tô interessado em saber o que é isso. Eu tô querendo aprender. Eu tô querendo jogar. Como é que eu faço? O que eu preciso pra começar a jogar? Primeiramente, eu acho que o mais importante que você precisa é de ter amigos interessados também a jogar. Não adianta você ter esse interesse e você não ter com quem compartilhar esse interesse. Então, seja amigos da internet. Dá pra você jogar online. Seja amigos vizinhos. Ou seja, parentes. Ou seja, aqueles amigos de peito que já gostam já de videogame. Já gostam muito de séries de TV. Mediavice. Ou que gostam de ter esse tipo de interação com diferentes mídias. É interessante você chamar pessoas pra esse meio que se interessem sobre as coisas que você também se interessa. Então, por exemplo, eu gosto muito de Stranger Things. Que são um grupo de crianças que resolvem mistérios na cidadezinha pacata deles. Se você encontrar amigos que já gostam desse tema, você pode desenvolver um RPG. E que existem vários sistemas, vários livros em que você pode utilizar pra poder narrar uma campanha em que vocês são crianças. Desenvolvendo ali numa cidadezinha e resolvendo mistérios dessa cidade. Você pode, com certeza, fazer isso. Basta que você tenha amigos interessados pra engajar com você. Então, qualquer coisa que você queira fazer em RPG. Basta você ter pessoas junto de você para desenvolver isso junto. Então, ah, onde é que eu posso encontrar esses tipos de pessoas? Existe uma comunidade inteira, gigante, que tá mega interessada em criar mesas e narrar para pessoas. Ou mesmo ser jogador de mestres novatos. Existe toda uma comunidade em mídias sociais, em Facebook, Instagram, Twitter. Que tá interessada em abraçar você. Ou até mesmo chamar novatos para narrar uma campanha, narrar uma mesa de RPG. Então, procure se interessar primeiramente nos núcleos. Que você conhece de amizade. De quem tá interessado. Depois você pode pesquisar pessoas que já estejam já inseridas nesse meio. Pra poder te ensinar a jogar. E não é só com um D&D que você pode aprender a jogar. Existem diversas mesas, diversos sistemas. Que você pode aprender. E pode se interessar e se divertir em conjunto. Então, a primeira coisa. Tenha pessoas que você possa chamar e que você possa confiar. Pra poder jogar junto com você. O segundo fator. É ter alguém pra mestrar. E o que é isso? Que lance de mestre? Que parada é essa? Existe um jogador que é o Deus Todo-Poderoso. Que ele mantém as regras do jogo. Só pra ele as regras do jogo? Não. O mestre. Ele também é um jogador. E esse mestre. Ele vai ser aquele que vai desenvolver os conflitos da narrativa. Pra que você possa também desenvolver e desvendar os mistérios dessa narrativa. Então, o mestre. O papel do mestre. É a de, primeiramente. Conhecer um pouco melhor o sistema que vai ser jogado. Conhecer os livros que vão ser utilizados. Pra você jogar RPG. E ele poder explicar como se cria um personagem. Como é que se desenvolve o personagem nessa narrativa. Vai ser o mestre que vai criar os conflitos da narrativa. Ou seja. Seja colocando monstros. Ou personagens NPCs. Personagens que são do mestre. Que podem ser vilões. Ou grandes heróis. Que te ajudam durante a campanha. Pode ser, basicamente, tudo isso que o mestre vai criar. Para desenvolver. Então, geralmente. Isso é uma experiência minha também. Eu me tornei mestre. Quando eu me expus a uns amigos. Que estavam interessados em um livro de RPG que eu comprei. Do Star Trek, primeiramente. Mas ninguém estava interessado em me mestrar. E eu sabia que ninguém ia pegar o livro. E ler o livro inteiro. E entender o sistema. Entender as regras do jogo. Pra poder ensinar e poder mestrar. Então, eu fui lá. Mesmo na cara dura. Li o livro. Me interessei. E comecei a tentar ser o mestre desses amigos meus. E foi assim que eu comecei a mestrar. Foi assim que eu comecei nesse hobby de RPG. Com um pouco mais de seriedade. Então. Ah, mas eu não tenho mestre. Eu não conheço nenhum tipo de gente que possa mestrar pra mim. O que eu faço, então? Então, tenta se esforçar um pouco. Já que você é o primeiro interessado em tentar formar uma mesa de jogo. Tenta fazer com que os seus amigos se interessem e joguem junto com você. Tenta dar uma olhada nos livros. Tenta entender como é que é o sistema. Existem milhões de pessoas que estão também nas redes sociais. Interessadas em ensinar novos mestres. A como se portar em mesa. A como preparar uma campanha. A preparar uma sessão de jogo. Então, todo mundo vai querer te ajudar a ser o novo mestre. Porque tem muito jogador, mas tem pouco mestre por aí. Então, é interessante que você se interesse também a querer mestrar. É basicamente que um jogador. Que tem um papel um pouquinho mais elevado. E que ele também precisa se divertir tanto quanto os outros. Então, deve ser também, inerentemente. Uma tarefa em que você está se divertindo. Está gostando de fazer. Você não pode se tornar mestre por obrigação. Ou caso você conheça um amigo que já mestra. Ou algum conhecido seu online mesmo que já mestra. Tenta ver com ele. Se ele consegue criar uma mesa junto com você e seus amigos. Eu tento muito ter esse approach com as pessoas. De... Pô, se você está realmente interessado em jogar. Então, chega mais. Eu vou criar uma mesinha aqui. Eu vou criar uma campanha pequena. Ou one shot. Que é uma história de uma sessão só. Então, tenha, sabe... Esse interesse também em ajudar pessoas novatas a querer entrar por hobby. A querer conhecer mais esse hobby em si. Então, existem sempre essas possibilidades para você utilizar. Outro fator também interessante e importante é você ter dados. Aqueles dadinhos, sabe... Que você utiliza para jogar, sei lá... Banco Imobiliário, War... Sabe... Existem vários dados que podem ser utilizados para se jogar RPG. E existem, certamente, dados específicos para você jogar. Existem... Não sei se vocês já viram, mas aquele dado de 20 faces. Equalmente conhecido como D20. É um dos dados mais conhecidos no meio do RPG. Por conta de Dungeons & Dragons também. Que é um dos principais dados que você utiliza para poder jogar. Então, é importante que você encontre em alguma lojinha. Ou pegue emprestado com alguém. Dados. Para você utilizar na hora do jogo. Se você está interessado realmente em investir nesse hobby. É importante que você tenha dados. Então, existem várias lojas que vendem dados. Lojas virtuais e também lojas físicas. Então, procure atentamente ver onde esses dados são vendidos. E você consegue, com a bagatela, sabe... De pelo menos uns 20, 30 reais. No mínimo. Você consegue comprar um conjuntinho de dados específicos para RPG. Mas, por que você utiliza dados para poder jogar? Simples. Porque existem momentos do jogo em que você é exposto a circunstâncias em que você pode ou errar ou acertar. Por exemplo, eu quero ver a distância. O que tem uma ilhota que apareceu no meio de um oceano. Eu quero saber o que tem nessa ilhota. Eu quero ver um pouco melhor. Aí você pode rolar um dado e fazer alguns testes. Que basicamente todo sistema de RPG utiliza esse lance de testes para ver se você consegue, com êxito, fazer o que você quer. Que é a parte mais legal, a parte mais gostosa do jogo. Você rolar os dados, ver se a sua sorte, ou se as probabilidades, ou se os bônus que você utiliza durante o jogo vão te ajudar a conseguir o que você quer. Ou, caso o número que cai no dado seja muito ruim, muito baixo, você tenha aquela pitada de caos, aquela pitada de emoção. De que algo repentino e muito grandioso ou ruim pode acontecer com você. Então, os dados são essa pontinha gostosa e interessante do jogo. Eu tenho bilhões de dados. Eu sou um fanático por dados e eu não consigo ter somente um conjuntinho de dados. Eu vou comprando, eu vou fazendo coleçãozinha e tal. E é interessante que você pode emprestar os seus dados para as pessoas para jogarem durante a sua mesa. Então, é por isso que eu gosto de ter bastante dados. Eu gosto de deixar as pessoas à vontade com a quantidade de dados que elas querem. Também, papéis e livros. Outra parte importante para você saber o que é necessário ter para jogar. Os livros. O RPG, ele está muito nesse molde de, para você conhecer um sistema, para você poder jogar, você compra um livro. Ou você baixa um PDF, você compra um PDF. E nesse PDF ou livro é que vem todas as regras de jogo para você entender como que aquele RPG funciona. Por exemplo, o próprio Dungeons & Dragons, ele tem o livro dele. O livro do jogador, tem o livro do mestre. São livros diferentes que cada jogador ou mestre vai se atentar a ler para poder saber como é que aquele jogo vai funcionar. Então, os livros são uma parte muito importante de você conseguir jogar. Porque você precisa ler as regras, você precisa saber como aquele jogo vai funcionar. E como que a interpretação vai ser conduzida, como que a exploração vai ser conduzida, como que a interação dos personagens, como que as batalhas vão ser conduzidas. E é nesses livros de regras, geralmente eles são chamados de ou livro do jogador, ou livro básico. São esses livros que vão te mostrar como que as regras são feitas, como que as regras precisam ser conduzidas pelo mestre. E também papel e caneta, que você precisa para poder anotar as coisas que você mais tem de importante no seu personagem. Você vai criar um personagem, você é jogador, vai criar um personagem a partir das regras que esse livro de regras vai te fornecer. E você precisa de uma ficha de personagem, que é basicamente um papel que você pode imprimir, que vem com todas as características que o seu personagem possui. E você vai anotando essas características nesse papel. E conforme o seu personagem vai progredindo, vai evoluindo, você vai anotando mais habilidades e mais talentos e mais coisas que o seu personagem vai ganhando. E você vai computando essas coisas a partir dessa ficha de personagem. Então é imprescindível que você tenha pelo menos papel e caneta, porque aí pelo menos você consegue botar nesse papel as coisas mais importantes que o seu personagem tem. E você vai se guiando a partir dessa ficha de personagem. E a última coisa, que não é menos importante, que você precisa ter para jogar é horas livres. Tanto para você ser um mestre, para você criar uma história e criar pelo menos um esboço de história com os monstros e conflitos e mistérios a serem desvendados. Você precisa ter esse tempinho para você ler o livro, para você conseguir criar a campanha e depois você passar essa campanha para os seus jogadores. E também para você jogar em si. O RPG é um hobby em que você precisa de um tempinho livre, de você juntar a galera para você ver com eles. Que dia vocês estão mais livres, que dia vocês têm pelo menos umas 3 ou 4 horas disponíveis para vocês jogarem com a gente. Porque é importante você ter um tempo em que você não esteja atarefado e que você não esteja com trabalho para ser feito, ou criança para cuidar, ou faculdade para você atender as provas e tudo mais. Então é interessante que você arrume com seus amigos um horário de pelo menos 3 ou 4 horas para vocês se dedicarem a esse hobby. Aí é, pô, 3 ou 4 horas é muito tempo. É, realmente é muito tempo. Mas quando você está jogando, você acaba nem sentindo a hora passar. Isso que é interessante, né? E você, às vezes, até quer aprender mais sobre o que está acontecendo com aquela história sendo criada pelos seus amigos. Então, tempo. Tempo é imprescindível para você conseguir jogar RPG. Você precisa de um tempo livre do seu dia para você se dedicar e você prestar atenção na história, para você não ficar devagando no celular, para você acabar interrompendo do nada, para você atender alguém do trabalho ou da faculdade. Então, é importante que você e os seus amigos criem esse consenso para, ah, a gente pode jogar uma vez por mês, uma vez por quinzena ou uma vez por semana, né? Tem basicamente isso que vocês podem se organizar e jogarem juntos. E como a gente está nesse período de pandemia, a gente está nesse período em que a gente precisa ficar em casa, a gente não pode sair para poder se reunir com os amigos para jogar RPG, E o que eu mais aconselho é justamente você jogar online, né? E como você pode jogar online. Existem vários sites e aplicativos que te ajudam a poder misturar e ser um jogador de RPG. Um deles é o próprio Roll20 ou Roll20, no português bem falado, que é um site onde você pode rolar os dados virtuais, caso você não tenha os dados físicos. Você pode controlar as miniaturas dos seus personagens, dos monstros e colocar mapas e colocar anotações e todo tipo de coisa que é necessário você fazer num RPG. E também modificar a sua ficha de personagem, né? Para você colocar todos os dados do seu personagem. Então, o Roll20 é muito bom para você fazer esse tipo de alteração sem sair de casa. Tem também outros aplicativos, né? Como o próprio Fantasy Ground, só que ele já é um aplicativo pago, né? Então, já é um pouquinho mais caro. E também tem o Discord. Você pode também jogar por Discord. Existem toda uma comunidade dentro do Discord que pode auxiliar a encontrar uma mesa. Que você pode juntar os seus amigos no Discord e narrar através de voz ou através de chat de texto as suas partidas online. E também existem bots, robozinhos e inteligências artificiais que te ajudam a rolar dados. Então, já existe todo um preparo magnífico na internet que você pode utilizar para poder jogar online. O nosso exemplo aqui mesmo na Guila dos Gatunos. A gente está há um ano jogando via Discord e via Roll20. Então, a gente rola os dados no Roll20 e a gente conversa via voz pelo Discord. A gente grava as nossas vozes também pelo Discord. Então, é muito fácil, é muito prático. A gente já está jogando assim há um bom tempo. E só tem sido gratificante para a gente de ter uma mesa online onde a gente pode ter uma assiduidade melhor. Por mais que a gente não possa se mover para poder ir até o lugar e tal, a gente pode jogar com qualquer pessoa do Brasil e também do mundo. É claro que existem empecilhos como, por exemplo, você ter uma conexão ruim de internet, de você acabar travando muito o seu áudio e das pessoas não te entenderem muito bem. Não tem aquela coisa de você ficar numa mesa com os seus amigos, de vendo olho por olho e tal. Mas, caso você tenha uma webcam, também é válido para você poder ver os jogadores. Caso você não tenha uma conexão tão boa com a internet, você pode investir mais em texto para você dizer para o seu mestre o que você quer fazer durante o jogo. Então, não existe empecilho para você jogar RPG tanto presencial quanto online. E uma coisa importante é que o RPG tem vários estilos de jogo e vários estilos de narrativa. Como assim, André? Você pode, por exemplo, criar junto com seus amigos uma história curtinha, uma história de 3 e 4 horas com início e meio e fim, que vocês podem solucionar ali mesmo em um dia. É o que a gente chama de One Shot, que é uma campanha de uma sessão só de jogo. Ou você pode criar uma campanha um pouco mais curta, um pouco mais limitada. Que, ah, eu quero fazer aqui uma história com vocês de 3 sessões, mais ou menos, ou 4 sessões, em que a gente pode criar essa história aqui. O que vocês acham? Então, pode ser uma campanha um pouco mais curtinha ou uma campanha mais longa. Uma campanha, realmente, em que vocês vão desenvolvendo o personagem, vão criando as histórias deles. E pode acontecer em semanas, ou em meses, ou até mesmo anos de jogo. Você jogando periodicamente aquele jogo com seus amigos. Um exemplo é nesse próprio canal, na Guilherme dos Gatuns, em que a gente já tem um ano de campanha. Vocês viram somente um fragmento de todas as aventuras que a gente já postou por aqui. E a gente vai postar mais aventuras também, pra vocês verem. Então, é um tipo de progressão que a gente pode pegar de uma série de TV, por exemplo. Porque eles têm temporadas, com vários episódios. Então, você pode encarar a sua mesa de RPG com uma grande história, com vários episódios. E cada sessão deles, dessa campanha, são episódios de uma série de TV. Então, são vários tipos de estilos de jogo que você pode aplicar. Por exemplo, com Dungeons & Dragons, isso eu vou explicar melhor em outro podcast. É um tipo de jogo em que é interessante você desenvolver com mais sessões. Com pelo menos uma grande campanha, com pelo menos umas oito sessões. Ou até mesmo uma grande campanha épica, em que vocês vão avançando desde que vocês são meros camponeses. Até grandes heróis, salvadores da pátria, que fazem feitos épicos. Então, é interessante demais você conversar com seus amigos, ver o que eles estão interessados em jogar. Ver o que eles estão interessados em investir o tempo deles. E caso eles sejam completamente leigos sobre isso, busca neles referências interessantes que eles gostam. Ah, você gosta de Senhor dos Anéis? Você já viu Senhor dos Anéis? Dê só esse filme aqui rapidinho pra você ter uma ideia de como que é RPG de mesa, né? Ou, por exemplo, ah, você gosta de Harry Potter, você gosta de Percy Jackson, você gosta de Crepúsculo, né? Que existe RPG de vampiros adolescentes. Então, existem diversos jogos que você pode utilizar. Ah, você gosta de Star Wars? Você gosta de Star Trek? Você gosta de Indiana Jones? Existem sempre propostas diferentes de RPG que possam te atender. E você pode investir nisso. E você vai chamando pessoas pra esse hobby que tenham esses pontos em comum. Pra que você possa investir e jogar junto. E lembre-se, RPG é sempre um esforço em conjunto. O mestre não vai ter todo o trabalho do mundo de criar aquele mundo pra que os jogadores investam nele. E os jogadores também precisam ter aquele investimento emocional e também de tempo pra poder desenvolver o personagem. De ajudar na hora dos problemas que são expostos em mesa. Então, é aquele esforço em conjunto, aquela coisa linda e maravilhosa que somente o RPG é capaz de proporcionar. Eu espero que você tenha gostado do que eu falei um pouco mais sobre o que é RPG e como se joga RPG. Se ficou alguma dúvida, bota nos comentários desse vídeo, desse podcast. Que a gente vai tentar solucionar, ver se você tem alguma dúvida ainda. E a gente vai ter meio que uma série de podcasts em que a gente vai falar um pouco sobre esse tema. E mandem aí nos comentários qual foi a sua primeira experiência com RPG. Se você já começou como mestre, se você começou com jogador. Mandem aí as referências e as boas histórias que vocês tiveram no seu primeiro dia de mesa. E contem aí pra gente. Ok? Siga a gente no Instagram, no Facebook. Nós temos tudo na descrição desse vídeo ou no podcast. Pra você conferir as nossas redes sociais. Que a gente sempre posta coisas interessantes por lá. E não deixe de acompanhar as nossas campanhas de RPG. Que a gente sempre tá postando coisa nova. E coisa linda e maravilhosa pra vocês acompanharem. Tudo certo? Então é isso, gente. Eu sou o André Carvalho. O mestre da Guia dos Gatunos. E foi um prazer inenarrável. De estar aqui com vocês. No primeiro episódio de Aprendendo o D&D. Até mais! Aprendendo o D&D. Aprendendo o D&D. Aprendendo o D&D. Aprendendo do D&D. Obrigado.